Olá você, que bom estarmos aqui mais uma vez através da UNEC TV, começando o nosso programa Toque de Fé. Meu nome é Rominho Costa, um dos pastores da igreja Comunidade Águas Vivas, e nós traremos uma mensagem, uma reflexão, principalmente porque estamos aí na semana do dia dos namorados. Então, nós vamos falar sobre o namoro, o casamento, esta bênção que Deus tem para a vida do homem e para a vida da mulher. E o versículo que eu quero meditar nele neste momento está escrito no livro de Eclesiastes, versículo 9, capítulo 4. Diz o seguinte, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. E o versículo 10 diz, Olha, o namoro, o casamento, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Exatamente esse ano, agora, no mês de outubro, eu vou fazer 20 anos de casados. E casaria com essa amada esposa que eu tenho, de novo, novamente, porque foi a pessoa que Deus me deu. Existe hoje uma ansiedade, na verdade, na vida do jovem, principalmente sobre o relacionamento. Relacionamento é algo que vem de Deus, é uma bênção de Deus. O homem não nasceu para viver como uma ilha, isolado, só. Nós nascemos para vivermos em comunhão uns com os outros. E trazendo esta palavra de comunhão para a vida do relacionamento, é algo tão profundo e maravilhoso. E nós temos vários exemplos que o tempo é muito curto para que possamos dar. Como é uma bênção a vida a dois? O casamento. Olha, claro que existe aí uma ansiedade. Alguém um dia falou comigo, Romin, eu estou ficando muito velha. Meu Deus, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 25 anos de idade, não casei ainda. Olha, a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Mas eu quero me deter no risco que a pessoa tem de querer extrapolar esse tempo, de querer adiantar, de querer dar uma ajudinha a Deus. Deus tem uma pessoa certa para a tua vida. Deus tem uma companhia aonde vocês vão crescerem juntos. E eu estou falando aqui para quem é cristão, quem crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus tem uma pessoa certa. Claro que existe uma opção que você pode e deve analisar. Não é simplesmente se unir a uma pessoa, sendo que você não gosta dela, sendo que você não sente nada por ela. Não. Mas procure uma pessoa de Deus para a tua vida. Porque quando tem um casamento na direção de Deus, um namoro na direção de Deus, este namoro, este casamento, ele te levará para mais perto de Deus. E ao contrário, também é verdadeiro. Quantas famílias hoje temos que estão destruídas. Pessoas que entram em certos relacionamentos que trazem grandes prejuízos. Não somente para ela ou para ele, mas também para todos os familiares. Nós temos visto muito acontecer aí. Escolhas de relacionamentos ruins, sendo hoje causado, melhor dizendo, muitos prejuízos. Então, o que eu quero trazer nesta reflexão? Olha, você que é cristão, saiba que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que você possa passar por todo este processo de um namoro, de um casamento, e ter e construir uma família na presença de Jesus. É tão lindo e maravilhoso quando nós temos a nossa casa, como o profeta diz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, não importa o exemplo que talvez você teve dos seus pais, que não foram um casamento, um exemplo de um casamento bom. O que importa é o que Deus tem para você e permanece, que é uma vida de relacionamento, sobretudo com Ele e junto com o seu cônjuge, abençoando, vivendo uma bênção e sendo uma bênção nesta terra. Porque a família é um projeto de Deus. E este projeto nunca será destruído sobre aqueles que estão na presença de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Parabéns, minha querida, pelo dia dos namorados. Um grande beijo. E quero dizer que eu te amo cada dia mais.